E aí Dalí Afico posicionado O torcedor tá acreditando Danilo no gol, Caio Júnior nem vê Dalí Afico pra cobrança No pênalti Danilo! 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 E assim fica a Chapecoense Pega o pênalti A Chapecoense Está na espantada de final Efésio da Sul-Americana No pênalti 5 a 4 Pra cima do Independiente É festa na Arena Contar Efésio da Chapecoense O torcedor continua na Sul-Americana Refinição pra Chapecoense Pena de depois A Chapecoense A Chapecoense A Chapecoense O ofis A Chapecoense A Chapecoense A Chapecoense Quem usa神 redebellir A Chapecoense Vou citar do outro Amém. Amém.